Bom dia pessoal, estou indo para Arroio do Tigre, vlogzinho de viagem aqui pelo interior do Rio Grande do Sul Estou indo fazer, estou indo lá no Banco do Brasil, lá em Arroio do Tigre Eu vou gravar para vocês aí, essa viagem aqui pelo interior do Rio Grande do Sul Beleza galera, chuvinha pegando, o tempinho não está fácil aqui, começou a chover agora Falta exatamente duas horas, duas horas, duas horas para chegar lá Então está, daqui a pouco eu volto aí, falou no abração E aí pessoal, estou chegando aqui em Arroio do Tigre A chuva não parou, a estrada toda, a viagem toda Olha só, não parou, falta 2,5 km para chegar E a chuva não para, então é isso aí, estou chegando em Arroio do Tigre Depois eu vou assobradinho Está já a 500 metros, chegada de Arroio do Tigre Velocidade reduzida, adiante Cheguei em Arroio do Tigre, olha só, tirou uma foto ali Uma igreja ali Cheguei aqui, a plaquinha, Arroio do Tigre, uma igreja ali Vamos ver ali a acerração, vamos ver como é que vai ficar Agora vamos lá fazer o serviço Aclarecer, mostrar o tempo, puxou o tempo A igreja lá em cima Em 300 metros, vire à esquerda em rua Presidente Castelo Branco Só a acerração, o morro lá Vamos ver, falta pouco agora, chegando na agência do Banco do Brasil, acho que é Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver A esquerda em rua Presidente Castelo Branco Vamos ver a esquerda aqui Acho que é o Banco do Brasil mesmo Aqui é o Banco do Brasil, tá lindo A agência do Banco do Brasil, vou estacionar aqui Aqui tem lugar E vou lá, daqui a pouco eu morro Agora estou indo para o Salto do Jacuí, né Aqui do ladinho Acho que deve ser uns 40, 30 quilômetros daqui Vou lá, acabei o atendimento aqui no Banco do Brasil Aqui E estou indo para lá agora, né Vamos ver E a chuva continua ainda, né Vire à direita em rua Reinaldo Saite Vire à esquerda em rua Presidente Castelo Branco Em seguida, vire à direita em rua Reinaldo Saite Vire à direita em rua Reinaldo Saite Vire à direita em 300 metros Vire à direita em rua 25 de João Vamos ver Daqui a pouco eu vou ligar para pegar um hotel, né O gol do NEM é aí mesmo Daqui a pouco eu volto aí Falou a almoçada Mas o verde, ó 18 quilômetros 17 quilômetros de Salto do Jacuí Só vê o... Não tem nada Olha só que bonito Cuidado com o buraco na minha frente É, vou ter que dormir aí mesmo Mas eu estou vendo Mas eu não consegui Dá tempo para o buraco voltar, né Eu nem cheguei, né Só tem dia ali Arroio do Figue Olha só Bem verdinho o gramado A estrada não tem muito movimento Depois eu volto aí Falou E aí, galera Cheguei no hotel Esse aqui é o hotel Hotel Executivo Hotel Em Cruz Alta Olha só Olha só Ah, vim parar em Cruz Alta, né Vim parar em Cruz Alta, né Aí Bom, né Cama grandona Show hotel, hein Bem bom Esse hotelzinho aqui em Cruz Alta, hein Olha, tem uma banha no ano No quarto Banheira grandona Aqui o chuveiro E aqui Bem bom Isso aí, agora vamos Vamos para a academia ali Trocar de roupa E para a academia Falando, daqui a pouco eu volto Boa tarde, pessoal Tudo tranquilos Saí de Cruz Alta Agora eu estou chegando aqui Em Santana no Livramento Estava em Rosário ali E agora eu estou indo para Santana no Livramento Divisa com Uruguai ali em Ribeira Ali onde tem os free shopping Olha a vista aí Estou indo para lá Vamos ver até quando que eu vou ficar aí, né No final eu não fiz vídeo de manhã Porque estava uma chuva danada Agora abriu um solzão Só que estava chovendo O tempo ruim A estrada estava meia ruim E aí eu não Eu peguei e não fiz vídeo, né Não fiz Porque Está meia perigosa a estrada E agora eu estou indo Chegar lá Vou almoçar, né Agora é 1h52, duas horas E aí eu vou almoçar Então tá Falou Um pouco eu volto E vamos chegar lá, hein Santana no Livramento E aí eu vou almoçar E aí eu vou lá E aí eu vou fazer E aí eu vou E aí eu vou